Se acaso, se acaso você chega assim, nunca eu já tô em contato Aquela mulher que você gostou Será que tinha toda a gente, toda a nossa amizade Por ela que já, te abandonou Eu falo com que essa dona já não morreu Barra da feira do regra do índio, pós que for Tintinha me lava a roupa, de noite me puja a roupa É assim, todos vivendo de amor Mas Tintinha me lava a roupa, de noite me puja a roupa É assim, todos vivendo de amor